ATENCIÓN! Ei rapaz, ouça agora, o que é pressão de verdade? A pancada é aqui. Viu que não dá? Viu que não dá? E aí? Com vocês, com vocês. F-250 Loirona. Aqui, você dança sem parar. F-250 Loirona. Pra você não parar de dançar. E aí DJ, arrebenta nas picapes, brother. Este é o novo CD, volume 3. F-250 Loirona. F-250 Loirona. Ai, não liga top de verdade. F-250 Loirona. N frames dezinha. F-250 Loirona. F-250 Loirona. Na festa. No frego. Ela detona na peça, no frego 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 Em tudo ela detona, é o som venenoso, poderoso da neurona Dança, balança, é um som verdadeiro Vem dançar com a loiona, que tá no Brasil inteiro Na festa, no preso, em tudo ela detona É o som venenoso, poderoso da neurona Dança, balança, é um som verdadeiro Vem dançar com a loiona, que tá no Brasil inteiro É o seguinte em concorrência Fica embaçando muito aqui não, hein Porque se não, nós vamos aumentar o volume E arrebentar seus síntomas A loirona toca tudo pra fazer você dançar BPMC, boiou A que é oido, amém, beba Corre, implora Corre, implora Chora concorrência O som da loirona, você solta a sua sequência Bate, espanca, já virou tradição No embalo da loirona com o DJ Menezão A loirona toca tudo pra fazer você dançar Tem um rodão mais top, também suspensão A.A. Com um sistema e clauso, vem com ela eu te convido A loira que faltava, para o som automotivo A loirona vem com tudo, a mulherada vai no chão Tem um som nunca, viste o melhor da direção A loirona te convida pra fazer você pirar Na batida envolvente, todo mundo vai dançar então Aê concorrência Aê concorrência Aê concorrência Mas se você não aprendeu É assim ó Dança, balança É o som verdadeiro Vem dançar com a loirona Que tá no Brasil inteiro Dança, balança É o som verdadeiro Vem dançar com a loirona Que tá no Brasil inteiro A loirona toca tudo pra fazer você dançar É 250 loirona Potência sem limites Não somos melhor que ninguém Somos apenas diferente Vem dançar com a loirona Oito, oito, oito Hoje é festa, é muita curtição Fazer a mulherada e curtir o curcadão Com a loilona eu vou me apresentar Sou MC Gui, eu cheguei pra sua festa no mar Eu me apresento, sou MC aqui Tô junto com a negrona pra te deixar feliz Com a pista cheia o bicho vai pegar Ache do canto, dança o grito em qualquer lugar Pode chegar, se quiser pode pintar Mas quando chego com a loilona eu boto pra arrebentar Vá pra escola, é bom tu estudar Porque esse caqueado não dá nem pra começar Eu sou formado, agora vou provar Que você e a loilona não passam de blá 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 Que são lovatos, tem muito o que aprender Vem pra festa da negona que ela ensina a você F200 e se cantar Loilona, pra você não parar de dançar Da vontade de sorrir O somzinho tá negona, não dá nem pra sacudir Pois eu já sei, vi você falar demais Também sei que a negona é carrinho de papai Então entra, se quiser pode entrar Que o carrinho de papai vai te botar pra dançar Você é DJ e MC de Imperatriz Mas o atitude de verdade é com a negona e o Assis Valeu Assis, agora tenho que ir Manda aí o seu recado pra gente se despedir Estamos juntos em Imperatriz Maranhão Com a loilona e a negona e o DJ Nenê Solta o braço aí, bate na palma da mão A negona e a loilona é a setor de motrão Solta o braço aí, bate na palma da mão A negona e a loilona é a setor de motrão DJ e MC de Imperatriz Maranhão Solta o braço aí, bate na palma da mão Bate na palma da mão A negona e a loilona é a setor de motrão Solta o braço aí, bate na palma da mão A negona e a loilona é a setor de motrão Solta o braço aí, bate na palma da mão Tchau, tchau. F-250, loirona. 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 Ai, companheira, porquê será? Diga que tu é que não sabe Qual é a minha mente, é a verdade Dizendo que tu é a tua casa Porque tu é a minha mulher, será? Ai, companheira, ai, companheira Ai, companheira, ai, companheira Ai, companheira, ai, companheira Ai, companheira, ai, companheira Ai, companheira Ai, companheira, ai, companheira Ai, companheira Ai, companheira, ai, companheira Ai, companheira, companheira Este é o novo CD Volume 3 Rep 250 policial I'm gonna be there I'm gonna be a place I'm gonna be there Como é que podemos Como é que podemos Com a vida 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 Não acredito em tua malha Você já conhece... Mas não tenho certo Eu já não gosto Eu já não gosto Eu já comiça o bem Eu já não gosto Eu já não gosto Eu comecei Eu já não gosto Eu já não gosto Seja bem-vindo Agora os seus momentos de silêncio Serão quebrados Na pista tem F-250 Leirona Qualidade Na potência máxima Divirta-se Música Música DJ, MC, BYU Música Хватит довольно, мне уже не больно Хватит довольно, обещает вечный рай Хватит довольно, мне уже не больно Хватит довольно, уходи, уходи Хватит довольно, мне уже не больно Хватит довольно, обещает вечный рай Хватит довольно, мне уже не больно Хватит довольно, уходи, уезжай Deixei E este é o novo CD Vol. 3 F-250 Loigomar A hidráulica top de cada vez E cartiotá Aitá madima Eta chuchim Chelebi bela Loma amin Na falte chazak E me saquequetli Eta mischak F-250 Loirona Aqui Foste É de verdade D-D-D-D-D-D Tchau, tchau 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 F-250, oi, oi, oi A hidráulica top de imperapês 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 Alone 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 A hidráulica top de imperapês 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 Eu sou vidrado A hidráulica A hidráulica A hidráulica A hidráulica top de imperapês A hidráulica top de imperapês A hidráulica A hidráulica top de imperapês A hidráulica top de imperapês A hidráulica Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música Música Hai, saya semenmu, cek kamu bukai, sama ilah 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 Música 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 Ei, quem tá aí, se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí, se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Música 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 Que daí se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Que daí se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Que daí se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Que daí se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Isso aqui é um novo CD, volume 3 F-258 Ai, não é top de cabeça I wanna make a bad boy And then I'll make you fall and cry Oh I wanna make me feel Like I'm the only girl in the world Like I'm the only one that you ever loved Like I'm the only one that draws your heart The only girl in the world Like I'm the only one that didn't come in Cause I'm the only one I wanna say I wanna make you feel like a man Yeah I wanna make me feel like I'm the only girl in the world Like I'm the only one that you ever loved Like I'm the only one that you ever loved Like I'm the only one that you ever loved Hold me like a pillow Bring me to your eyes Baby, I'll tell you all my secrets But while I'm teaching you can come and fly And when you're into it And when you're into it And be my friend And have a night Oh Oh I wanna make you feel like I'm the only one that you ever loved I wanna make you feel like I'm the only one that you ever loved Oh Want you to make me feel like I'm the only girl in the world Like I'm the only one that you ever loved Like I'm the only one that draws your heart The only girl in the world Like I'm the only one who made me feel like I'm the only one that you ever loved Like I'm the only one that you ever loved Like I'm the only one to love your heart Only one Take me for a ride, ride Oh baby, take me high, high Let me make you rest, rest Oh baby, last all night, night Take me for a ride, ride Oh baby, take me high, high Let me make you rest, rest Oh baby, last all night Cause you're making me feel Like I'm the only girl in the world Like I'm the only one that you ever love Like I'm the only one to love your heart Only girl in the world Like I'm the only one that makes a man Cause I'm the only one who wants to stand How to make you feel like a man Yeah Cause you're making me feel Like I'm the only girl in the world Like I'm the only one that you ever love Like I'm the only one who wants to hold Oh baby, last all night Like I'm the only one who wants to stand Oh baby, last all night Only one who wants to stand F-250 Loirona Sistema hidráulico E os melhores pages Pra você não parar de dançar Se inscreva no canal Este é o novo CD Volume 3 F-250 Leidona Aicaulica Topic Imperatriz 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 Breakdown DJ MC Puyo Breakdown Não somos melhor que ninguém Somos apenas Diferente Baseball Dulce Baseball Quem é o link ? Quando Aqui Desde aqui Diferente nem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu coração apaixonado, atormentado em dois, procura entre os outros um e cantor dos amores, espero que essa paixão nunca me deixe mal. Eu quero te amar e também quero ser amado, desejo ser o seu amor e não o seu escravo, espero que essa paixão não tenha ponto final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Toma um banho de li Doçudo maranhão para todo o Brasil Tim, 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 raio de lua Tim, 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 baixando vem ao mundo Ó lua, a grande da lua Vem, 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 toma um banho de lua F-250, loidora, pra você não parar de dançar Toma um banho de lua Toma um banho de lua Fico branca como a neve Seu luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido Sob um banho de lua Uma noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido 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 Toma um banho de lua F-258 Ai, naulica top Tipo brilho de lua Tiana Jil, 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 Jil Jil, 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 Jil Jil, Jil, Jil BDMC Boyos 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 Este é o novo CD Volume 3 HEP 250 Oi, Goma Não somos melhor que ninguém Somos apenas Diferente MC e MC Boiou